A espera pela vacina já tem data para terminar. A expectativa é de que até o mês de setembro, todos os norte-riograndenses com mais de 18 anos devem estar vacinados pelo menos com a primeira dose de imunizante. Essa previsão foi anunciada pelo governo do estado na última semana, contando com a ampliação de ofertas de vacinas. Nós fizemos uma estimativa a partir do número de imunizantes que nós temos sendo aplicado aqui no estado. Além disso, vamos ter a inclusão de mais dois imunizantes, que é o imunizante da Janssen e o imunizante da Sputnik, que foi uma compra feita pelos governadores do Nordeste. A ideia é que ainda no mês de junho ou início de julho a gente já inicie com esses mais dois imunizantes e aí consiga dar uma maior amplitude a esse processo de vacinação, ampliando o público prioritário e vacinando essas pessoas sem comorbidades por faixa etária. Até o momento já foram aplicadas mais de 1 milhão e 300 mil doses no Rio Grande do Norte. 17% da população já está imunizada com a segunda dose. Com a chegada de novas doses, o Rio Grande do Norte avançou no Plano Nacional de Imunização, traçado pelo governo federal, e já conseguiu incluir novas categorias no calendário estadual de vacinação. O Ministério da Saúde julgou importante priorizar algumas categorias, simultaneamente o escalonamento de forma decrescente por idade, então a gente também está imunizando trabalhadores de Uber e motoristas por aplicativo, motoristas de transporte urbano, além disso os trabalhadores da indústria, professores e professoras que a gente já vinha imunizando, e outras categorias laborais que o Ministério da Saúde julgou interessante e está priorizando nesse momento. Legenda Adriana Zanotto